Esse é o Kevin. E eu sei o que você tá pensando. Qual será o quarto tipo de salada preferido do Kevin? Bom, a resposta pra isso é sim... É... Bom, a resposta pra isso é simples. O quarto tipo de salada preferido do Kevin é... Ô Gilberto, meu filho, você tá atrapalhando. Dá pra tocar esse teu sino pra lá, não? Tá bom então, se você vai ficar aqui enchendo o saco, o tema do vídeo de hoje vai ser definido pelo Gilberto. Hoje, por causa do Gilberto, vamos falar um pouquinho sobre como o universo pode simplesmente, do nada, acabar com a vida na Terra. O espaço é grande. É muito grande. Então, qualquer raio da morte, civilização galáctica que quer acabar com tudo, ou explosão, pode passar perto da gente. Gente, a gente nunca vai notar. E isso acontece a todo momento, acredite. Então, vamos ver a primeira forma do universo acabar com a gente, que é... Tacando uma pedra. Isso já aconteceu antes, afinal. Não muito tempo atrás, inclusive. Isso é, em escalas universais, claro. Em um belo dia, Cleito, o nosso humilde dinossauro, estava andando pelos seus planaltos, quando um asteroide de aproximadamente 15 quilômetros se chocou com a costa do México. Todos os animais que estavam perto da explosão morreram instantaneamente. Mas, apenas o asteroide não seria capaz de acabar com todos os dinossauros da forma que aconteceu. Porque agora vai começar uma série de fatores problemáticos. O impacto causou tsunamis gigantescos, terremotos de alta magnitude e erupções vulcônicas. O impacto também lançou na atmosfera quantidades absurdas de CO2. E isso causou um efeito estufa no nosso humilde planeta, desestabilizando todo o clima da Terra. Porém, a pior parte vem agora. Esse nosso meteoro dos dinossauros, ele caiu em um dos piores lugares possíveis pra ele ter caído. Ele caiu numa região do México, que na época era toda de oceano, mas era uma área do oceano relativamente rasa. E a nossa pedrona se chocou com roças de gesso mineral e liberou quantidades colossais de enxofre na atmosfera. O que prolongou o efeito estufa. Então, basicamente, tudo que era grande morreu. Os dinossauros eram grandes e precisavam de muita comida. Então, com o passar do tempo, a situação foi piorando e a comida pra dar energia a esses gigantes foi sumindo. Então, eles morreram. Claro, alguns pequenos sobreviveram e foram se adaptando e existem até hoje. O que acontece é que hoje em dia ainda é um perigo real que um asteroide possa bater no nosso planeta. Na Terra, ocorreram muitas mudanças. Sociedades se ergueram, impérios colapsaram. Mas o espaço continua o mesmo. Esses pedregulhos continuam por aí. Computados, temos pelo menos 14 mil asteroides que estão em uma distância definida por distância perto da Terra. Um nome não muito criativo. Essa distância é uma distância que já pode ser considerada perigosa. Desses 14 mil, pelo menos mil tem mais de um quilômetro de diâmetro, o que já causaria um estrago perigoso. Fora os muitos que não estão orbitando perto de nós e vem de muito longe e dá um rolê aqui perto da Terra. Nesses 14 mil, temos conhecimentos de asteroides com mais de 30 quilômetros. Lembra do meteoro dos dinossauros? Eu falei que ele tinha aproximadamente 15 quilômetros. Então, esse tem mais que o dobro. Imagine o estrago disso. Alguns asteroides, as agências espaciais conseguem detectar, por meio de observação de vários dias. Quando eles acham que tem um asteroide em algum lugar, eles reportam para várias outras agências e alguns astrônomos independentes com seus telescópios, e todo mundo vai tentar provar que realmente tem um asteroide lá. Uma vez que seja provado que ele existe, ele vai ganhar o nome estiloso e então entra nos dados dos seres humanos. Porém, tem muitos que não são assim. Alguns asteroides a gente só vê depois que eles passaram e tem muitos que são realmente perigosos. A gente não vê porque ou ninguém estava prestando atenção naquele ponto específico do espaço, ou tinha algum outro corpo que chamava muito mais atenção que ele por perto, ou por simplesmente ele decidiu que não ia refletir muita luz por causa da composição dele. Se o meteoro do tamanho dos dinossauros decidisse cair novamente na Terra, isso provavelmente significaria fim da humanidade, ou pelo menos da humanidade como a gente conhece. Acontece que nós humanos somos engenhosos, então alguns de nós poderíamos provavelmente dar um jeito de sobreviver aos impactos e as primeiras consequências deles. Porém, quando o pior tiver passado e a gente tentar voltar a viver, tudo vai ter mudado absurdamente. A sociedade não vai mais existir. Vamos ter que voltar a caçar os animais que sobraram pra comer, todo o nosso equipamento tecnológico vai ter sido inutilizado, e também não vamos ter nenhum meio de comunicação. É como ser mandado pra Era das Cavernas pela segunda vez. É preocupante que as companhias espaciais podem não conseguir detectar um asteroide que pode acabar conosco? É, dá um medo. Mas também, se tiver uma pedra dessas vindo na nossa direção, é melhor que a gente não saiba, porque não tem muito que a gente possa fazer. Mas pelo menos esse tipo de história serve pra gente fazer uns animes boladaços. Ok, a queda do meteoro foi bem sinistra. Mas, poxa, tem coisas que sobreviveram a isso, tipo baratas e algumas pessoas. Então vamos escalonar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre raios gama. O que são os raios gama? Raio gama é um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência. São tipo as ondas de luz visível. Porém, como eu disse, ela está em uma frequência muito alta. Então a gente não consegue ver. A frequência em radiação eletromagnética pode mudar tudo. Por exemplo, se a frequência for bem pequena, podemos transmitir informações por rádio ou esquentar comidas em microondas. Em frequências médias, permitem que a gente possa ver a luz, ver as cores. E frequências muito altas, produzem raios X, luz ultravioleta e muito rápido mesmo, raios gama. Os raios gama são tão energéticos que eles podem quebrar ligações químicas importantes que nos deixam vivo. E por isso, são perigosos. E a todo momento, o universo manda faixos de raios gama em nós. Então, calma. Não era pra gente estar morto essas horas? Bom, por sorte, a Terra tem a chamada camada de ozônio e ela protege a gente de todos os raios gamas vindo do espaço. Mas isso não quer dizer que estamos a salvo. Eu expliquei um pouquinho sobre o que são raios gama. Então eu convido meu amigo Leonardo pra acabar com a vida na Terra. Os raios gamas possuem muita energia, inclusive energia o suficiente pra quebrar o DNA dos seres vivos. Mas quais são as fontes de raios gama? Aqui na Terra, elementos como urânio e polônio emitem raios gama. Porém, o verdadeiro perigo está fora do nosso planeta. Quando uma estrela morre, ela explode gerando um evento chamado Supernova. E ao explodir, essa estrela pode lançar dois feixes de raios gama em direções opostas. Mas essa não é a única fonte desse tipo de radiação. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, muita da energia dessa colisão é liberada dessa mesma maneira. Além de criar um buraco negro. Tudo que basta é ter o azar de estar no caminho do laser. Se os raios gama vierem de perto e tiverem uma duração longa, digamos que nos atinja por... Dois minutos. Seria o suficiente para arrancar uma grande parte da camada de ozônio. E então estaríamos desprotegidos contra todo tipo de radiação vindo do espaço. Inclusive a radiação do nosso querido Sol. Toda essa radiação mataria boa parte das plantas. Os animais herbívoros morreriam de fome e por fim os animais carnívoros sumiriam. Por simplesmente não ter o que comer. Então já dá pra perceber que nós humanos não aguentaríamos muito no nosso planetinho azul. Pois além da fome, ocorreriam chuvas ácidas que matariam a vida marinha e contaminariam os oceanos. E também a incidência de câncer na população mundial aumentaria drasticamente. A pior parte disso tudo é que a gente só vai perceber quando já estiver acontecendo. Uma vez que os raios gama viajam na velocidade da luz, não ia dar tempo nem da NASA, nem de nenhum jornal nos alertar. E quem estiver do lado de fora de casa vai fritar igual batata no óleo. E não vai ter protetor solar que te salve. Até agora nós falamos apenas de eventos que acabariam com a vida na Terra. Mas agora eu vou levar isso a um outro nível. A destruição de todo o universo. Eu, o Kevin, o meu gato e até mesmo um gasorp zunkler deixaríamos de existir de uma forma mais rápida e muito pior que a instalada do Thanos. Tudo no nosso universo tende a atingir o menor nível possível de energia. Imagine que você está soltando um foguete na noite da virada do ano. O seu foguete tem muita energia contida na pólvora. Você acende e ele sai voando. Quando a pólvora queima por completo, o foguete ainda tem energia porque foi erguido a vários metros do solo. Então ele começa a cair. Quando finalmente atinge o solo, ele alcança o menor nível de energia possível. O mesmo acontece com átomos. Quando estão em um nível alto de energia, se tornam estáveis. Até liberarem essa energia extra e ficar estável novamente. As partículas também querem ficar estáveis. Elas querem ficar tranquilas, que nem você nas férias da escola. E quando isso finalmente acontece, elas atingem o estado do divá. Mas não confunda isso com o espaço vazio. Eu sei, eu não me confuso, mas não vamos nos prender a isso. E se o que nós achamos que é o nível mínimo de energia, na verdade, for um falso mínimo? Nesse caso, logicamente, existe um nível ainda menor. E o universo todo está num falso vácuo. Ou meta estável. Onde parece estar estável, mas na verdade não está. Então, tudo o que basta é a primeira partícula decair para começar a destruição do universo. Agora, essa partícula quer atingir um verdadeiro estado de vácuo. E a verdadeira estabilidade. E pra isso, ela vai liberar muita energia. Fazendo outras partículas atingirem o estado de vácuo, num efeito dominó sem fim. Isso vai criar um abor de destruição que viaja na velocidade da luz. Se expandindo e engolindo galáxias inteiras de uma vez só. Esse processo de destruição já pode estar acontecendo. Inclusive, podem existir várias bolhas de destruição a caminho daqui. O que acontece depois? Não sei. Ninguém sabe. Uma vez que um evento desses alteraria até mesmo a química como conhecemos. Então, até os átomos se comportariam de forma diferente. Um verdadeiro reset absoluto do universo. Mas não fique paranoico sobre meteoros, raios gama ou o falso vácuo. É verdade que não podemos impedir nada disso. Mas as chances de qualquer um desses eventos acontecer é muito baixa. Por outro lado, existe algo perigoso que já está acontecendo. A mudança climática. As calotas polares estão derretendo num nível acelerado nunca visto antes. E o nível do mar vai subir, cobrindo regiões costeiras do mundo todo. A floresta amazônica está diminuindo a cada dia. Pois agora não só a gente corta, como também bota fogo. Milhares de espécies estão morrendo, tanto na terra quanto no oceano. Precisamos diminuir a destruição causada pelo ser humano. Isso é responsabilidade nossa e não estamos fazendo nada a respeito. Milhares de espécies estão morrendo, tanto na terra quanto no oceano. Isso é o jeito que está, isso é o jeito que está, isso é o jeito que está. Milhares de espécies estão morrendo, tanto na terra quanto no oceano. Milhares de espécies estão morrendo, tanto na terra quanto no oceano. Milhares de espécies estão morrendo, tanto na terra quanto no oceano. Milhares de espécies estão morrendo, tanto na terra quanto no oceano.